Gente, hoje dia 24 de abril, estamos aqui em Brasília, numa reunião importante no MEC, onde nos somamos ao esforço da CNTE, entregamos um documento dos parlamentares pela revogação do novo ensino MEC. Sabemos que esse novo ensino MEC não é a realidade da juventude, lá em Minas Gerais, né Rogério? A gente faz um trabalho de muita escuta das comunidades escolares e, portanto, trouxemos o nosso posicionamento aqui para o MEC. E também cobramos que nós tenhamos, por parte do governo federal, uma atuação efetiva em relação ao piso salarial. Nós temos uma lei que é descumprida nos estados, por exemplo, em Minas Gerais, que, portanto, precisa punir o governador que não cumpre a lei. Nós precisamos de uma efetividade para garantir a real valorização dos profissionais da educação. É isso, Rogério. Foi uma reunião importante. Quem nos recebeu foi a secretária Isolda. O ministro está em Portugal com o presidente Lula. Mas ela nos recebeu em nome do ministro. E também, pelo junto com a CNTE, agenda importante, que é a Semana de Valorização da Educação. Dois assuntos, pessoal. Importantíssimo. O ensino médio, que nós precisamos de revogar e colocar outra coisa no lugar que não seja. Este ensino médio não tem servido aos nossos estudantes, principalmente da rede pública. E o piso salarial, que é essa vergonha do governador Zema, que não paga o piso, que piora muito o salário dos professores e professores, ainda faz desaforo com Tiradentes, como vocês viram no dia 21, porque não respeita a história. Diz que o Tiradentes é golpista e que a coroa portuguesa é que tinha razão. Deus nos livre desse Zema. Vamos continuar nossa luta. Um grande abraço. Tchau. Tchau.